Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E a receitinha de hoje é desse pudim maravilhoso de 4 leites irresistível com aquele sabor de leite ninho que a gente ama e que além de tudo fica super cremoso e todo furadinho. Claro, vai fazer sucesso aí na sua casa. Ficou curiosa minha bonitinha? Quer aprender bonitão? Então já sabe o que fazer. Fica até o final desse vídeo e vem comigo que eu te ensino tudo. E para a nossa receitinha a gente vai precisar de 800 ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 4 ovos inteiros, uma xícara de leite em pó, pode ser o leite em pó da sua preferência, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha. Também é a gosto, você pode colocar ou não. E agora é só colocar os ingredientes no liquidificador. Vou começar pelos ovos. Nosso creme de leite. O nosso leite em pó. O nosso leite condensado. E as nossas 800 ml de leite integral. E claro, já ia esquecendo a nossa colher de sopa de essência de baunilha. E é só bater tudo muito bem por 2 a 3 minutinhos até ficar uma massa lisa e bem homogênea. E aqui eu tenho uma forma redonda para fazer o nosso banho-maria. Coloquei um pouco de vinagre para não escurecer nem machar a nossa forma. E estou colocando dentro uma forma de pudim. E essa forma tem a medida de 9 cm de altura por 22 cm de circunferência. E derreti uma xícara e meia de açúcar. Apenas o açúcar, não coloquei água. E fiz a nossa calda. Aqui agora eu vou despejar a nossa mistura de pudim. E vou estar cobrindo com papel laminado. E só lembrando a regrinha do papel alumínio. O seu lado mais brilhante é virado para baixo. E o meu forno está até aquecido por 15 minutinhos a 200 graus. E vai assar durante 1 hora e meia. Assim que passar esse período, você faz o teste do palito. Saiu limpinho. Está pronta essa maravilha de pudim. E meus amores, depois de frio, ele veio o nosso pudim para a geladeira. Onde ele ficou por 6 horinhas. Ou pode ficar até de um dia para o outro. Fica melhor ainda. E olha só que maravilha que ficou. Super bonitão. Ficou bem alto. Esse pudim ele fica alto. Vai aí quase 1 litro de leite. Mais um condensado, creme de leite. Enfim. Ele fica um pudim bem alto, bonitão. E agora a gente vai provar juntinhos essa delícia. E eu quero que vocês sintam como está a textura desse pudim. Olha só. Eu não coei dessa vez a espuma, né? Que junta quando você bate no liquidificador. Então ele ficou todo furadinho. Olha só. Mas mesmo assim ficou bem cremoso e gostoso. Olha essa textura, meus amores. Pode dar água na boca. E super desmancha na boca. Fica delicioso. Primeiro pedaço de vocês. Aceita? Hum, que delícia. Doce no ponto. O sabor do leite em pó. Esse pudim fica simplesmente sensacional. E só vai arrancar elogios aí de quem você ama. E daquela visita que chegar na sua casa. Façam que vocês não vão se arrepender. Esse pudim fica simplesmente sensacional. E essa foi a nossa receitinha de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Ative o sininho e marque opções todas. Que isso ajuda e muito no crescimento do nosso canal. É uma gentileza. Desde já eu sou grato a vocês. Ah, e não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.